Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo review de lanternas e hoje tô trazendo um super lançamento, a mais nova lanterna da marca Urcus, tô falando da Urcus TS-23, uma lanterna incrível meus amigos, a palavra que define essa lanterna é incrível, esse review tá imperdível, assiste até o final porque vocês vão gostar muito dessa lanterna, vão se surpreender com ela, com essa nova lanterna da Urcus modelo TS-23, é uma lanterna simplesmente incrível, sensacional, de altíssima qualidade, a Urcus evoluiu muito com essa lanterna e vem evoluindo cada vez mais com todos os novos modelos de lanternas que eles vêm lançando, é uma marca que eu gosto muito de lanternas, entre todas as marcas que eu tenho aqui, que eu já fiz review no canal, a Urcus realmente é uma marca sensacional e vale muito a pena você conhecer essa lanterna e comprar ela também pelo link que eu vou deixar pra vocês aí, o link exclusivo de compra da Urcus diretamente lá do Aliexpress, eu vou deixar esse link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, depois que assistir esse review completo da Urcus TS-23, clica no link aí pra ver como é que tá o preço dela lá no Aliexpress, eu vou explicar daqui a pouco mais sobre isso, clica no link que eu vou deixar pra vocês aí e compra a sua Urcus TS-23, porque depois que assistir esse review com certeza você vai querer comprar essa lanterna incrível da Urcus, mas antes de prosseguir o vídeo se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial e já deixa seu like, o canal EDC Defensa Oficial é focado em review de lanternas, aqui você encontra diversos reviews de várias lanternas de várias marcas, marcas como Solferne, Urcus, Trustfire, Fenix, Nightcore, Convoy, Claros, Nextool, True Night, Poruit, Aplos, Unique Fire, tem muitas e muitas lanternas aqui no canal EDC Defensa Oficial, de tudo que é tipo, tudo que é modelo, todas as lanteras de alta qualidade com excelente custo, benefício, todas com links de compra na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra você comprar com o melhor preço, review completo pra ajudar vocês aí, então me ajuda também, compra pelos links aqui do canal EDC Defensa Oficial pra fortalecer o trabalho, pra eu poder trazer cada vez mais lanternas e mais equipamentos de EDC pra vocês, agradeço a todos que deixam o like, que compram pelos links aqui, então segue apoiando o canal aí, EDC Defensa Oficial, é uma família, somos todos aqui amigos, então deixa seu like, compra pelos links, fortalece o trabalho aí pra eu poder trazer cada vez mais lanternas e fazer sempre aqui o meu melhor pra vocês em review de lanternas aqui no canal EDC Defensa Oficial, beleza galera? Então se inscrevam, deixa seu like, compra pelos links e bora aqui pro review da Urcus TS-23. Bom, comprei essa lanterna no AliExpress, não ganhei da Urcus, tem algumas lanternas que eu ganhei em parceria com eles e outras eu comprei, inclusive até a maioria eu comprei da Urcus, essa daqui eu comprei, paguei do meu bolso por ela, não tô ganhando nada pra falar bem da lanterna, porque realmente essa lanterna aqui ficou incrível mesmo, pessoal, uma lanterna sensacional e ela é pra ser, no caso, uma atualização, uma nova versão, uma continuidade, uma evolução da antiga e clássica Urcus TS-22, que é essa lanterna aqui, que tem 4.500 lumens, uma lanterna somente com botão lateral, é uma lanterna incrível da Urcus, excelente, eu já fiz um review completo dessa lanterna e vou deixar o link do vídeo review dela na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, vou deixar também o link da compra dela lá do AliExpress pra você comprar caso você queira TS-22, mas hoje o review aqui é da TS-23, vamos se concentrar nela e eu vou deixar o link, como eu disse, de compra dela diretamente lá do AliExpress na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, porque essa lanterna é um recente lançamento da Urcus e é uma lanterna que tá com poucas unidades, já vai acabar as unidades dela, então clica logo pra comprar essa lanterna, porque demora um pouquinho depois pra reabastecer o estoque, obviamente o estoque vai ser reabastecido de novo depois que acabar, porque é uma lanterna nova, então obviamente a Urcus vai seguir vendendo ela e fabricando essa lanterna, porque ela realmente vai ser um sucesso de vendas com certeza absoluta, mas corre pra clicar no link pra comprar a sua através do link que eu tô deixando pra vocês aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, porque esse primeiro lote da Urcus TS-23 presta em poucas unidades, depois sim, que vai vir com bastante unidades e se você estiver assistindo esse vídeo mais pra frente no futuro, pode clicar no link, o link vai estar sempre disponível aí pra você comprar na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Bom, sem mais enrolações, vamos dar uma olhada na nossa Urcus TS-23 aqui na caixa dela, essa caixa nova, uma belíssima caixa aqui, novas embalagens da Urcus, vem escrito aqui Urcus, Urcus for Workers, aqui a foto da lanterna, um novo modelo, uma nova plataforma de construção, que tem uma inovação tecnológica aqui em relação à dissipação de calor aqui, térmica da lanterna, que eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo, uma lanterna super potente, com 5 mil lumens na potência máxima e com um trow de 482 metros de alcance, é uma lanterna que tem um perfil mais flood de iluminação, mas tem um excelente alcance por conta do tipo da plataforma adotada no refletor dela. Modelo TS-23 Aqui tem algumas informações sobre a lanterna, mas a gente vai ver mais detalhadamente no manual essas informações que eu já já vou mostrar pra vocês, e aqui a gente tem algumas informações também como o modelo da lanterna, TS-23, a cor black, o LED que vem nela é o XHP-70DHI, que é o XHP-70.3, a temperatura do LED é entre 6 mil a 6 mil e 500 K, 7, quer dizer que vem com bateria, vamos tirar da embalagem aqui a nossa Urcus TS-23 e vamos abrir a caixa dela aqui pra gente ver o que que vem na caixa da nova lanterna da Urcus modelo TS-23, esse canhão de luz aqui que vocês vão gostar muito, eu fiz vários testes de iluminação lá fora no escuro dela e vou mostrar no final do vídeo aí os testes de iluminação da Urcus TS-23, é uma lanterna sensacional pessoal, essa lanterna aqui é realmente incrível mesmo. Urcus TS-23, manual dela, vamos dar uma olhada aqui então já nos modos de iluminação na duração de cada modo e na metragem que alcança cada modo de iluminação da Urcus TS-23 e aqui a gente tem então o modo Moon, que é o modo mais baixo de iluminação com 10 lumens, dura até 300 horas e alcança 22 metros, temos o modo Eco com 50 lumens, dura 45 horas e alcança 46 metros, depois temos ali o modo Low, que tem 300 lumens, dura 11 horas e meia e alcança até 113 metros, o modo Médio são 800 lumens, dura 6 horas e meia e alcança até 185 metros, o modo Alto são 1800 lumens, dura mais de 3 horas, alcança aí na casa dos 290 metros e o modo Turbo são 5000 lumens, dura 2 horas e meia e alcança até 482 metros, ela tem resistência a quedas até 1 metro de altura, ela é IP68, ou seja, a prova d'água até 2 metros de profundidade, ela utiliza uma bateria 21700 de 5.000 miliamperes, o LED como eu disse é um LED XHP 70.3 com 6500K, uma temperatura na cor fria, ela tem um tamanho de comprimento de 13,8 centímetros e pesa até 173 gramas sem a bateria, o tipo de refletor é um refletor orange peel, o driver dela é um boost driver, alumínio 6061 é a construção dela, de altíssima qualidade e tem uma nova tecnologia que é a tecnologia o sistema TR, que é um sensor de temperatura que regula o aquecimento da lanterna com um novo sistema de regulação térmica que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na própria lanterna. Aqui a gente tem os grupos e os modos de iluminação e a interface da nossa TS-23, ela é dividida em dois grupos de iluminação, ela tem o outdoor mode, que é o grupo outdoor, que eu vou explicar em detalhes e mostrar diretamente na lanterna como que funciona, e ela tem o tactical mode, que é o modo tático de iluminação da TS-23 também, embora ela não seja exatamente uma lanterna tática, ela tem aqui o que é chamado de tactical mode pela Urcus na TS-23. Aqui também a gente tem a indicação do LED de nível de bateria, as cores, quando está verde o LED indicador de nível de bateria, a bateria está entre 75% a 100%, quando está amarelo está entre 50% a 75%, vermelho entre 25% a 50% e vermelho piscando está abaixo, tem que plugar um cabo USB do tipo C na TS-23 para carregar a bateria da lanterna. Vamos ver o que vem mais na caixa aqui então. Um Lainard e dois O-rings, padrão que vem em todas as caixas e lanternas da marca Urcus, um cabo USB do tipo C para carregar a bateria da lanterna, padrão também, e finalmente a nossa Urcus TS-23, essa belíssima lanterna pessoal. Olha essa lanterna aqui. Vamos dar uma passeada pela nossa Urcus TS-23 aqui. Que lanterna bonita. Uma nova plataforma, um novo modelo, sensacional a Urcus TS-23. Ela vai, pessoal, um pouco na vibe aqui. Ela é diferente, tem detalhes diferentes, não é a mesma lanterna, não é a mesma coisa, mas ela vai na vibe, no estilo da Soulfurn SC-33. Ela tem a cabeça, o refletor maior aqui, como vocês podem ver, fazendo um breve comparativo entre elas. Ela é um pouco maior em comprimento que a Soulfurn SC-33. A cabeça dela, o refletor também é maior. A cauda aqui também é um pouco maior. Ela tem um clipe duplo, né? Então, o clipe dela, na minha opinião, é melhor que da SC-33. A potência e o LED é a mesma, mesmo LED, XHP 70.3 e 5.000 lumens. Elas duas têm botão eletrônico na cauda, porém, a TS-23, ela tem um sistema novo de regulação térmica e dissipação de calor muito melhor que a SC-33. Então, a TS-23 tem alguns pontos à frente aqui. Ela é uma lanterna bem mais moderna, vamos dizer, não digo bem mais moderna, mas ela sim é mais moderna nesse ponto aqui, em alguns quesitos em relação à SC-33 da Soulfurn. Elas são bem parelhas, as duas são excelentes lanternas, já estou até mostrando e traçando esse breve comparativo entre elas, porque eu sei que ia ter alguém perguntando sobre isso aqui. E qualquer uma que você comprar, vale a pena. Inclusive, eu vou deixar o link de compra também da Soulfurn SC-33 aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, diretamente lá do AliExpress, com o melhor preço para você comprar. E vou deixar o link do vídeo review que eu fiz da SC-33, caso você não tenha assistido. Porque a SC-33 é muito top, é uma das antenas que eu mais gosto, inclusive, de utilizar no meu EDC. É esse modelo aqui, SC-33. Porém, a TS-23 com certeza vai se tornar uma das minhas preferidas. Ela chegou há poucos dias aqui para mim, eu tenho testado e gostado muito dela. Inclusive, ela tem, como eu disse, uma dissipação de calor e um tempo de execução do modo turbo melhor e maior que a SC-33 da Soulfurn. Bom, basicamente, em relação rapidamente aqui também à TS-22, pessoal, ela é bem maior que a TS-22. Também é um pouco mais potente, tem um LED CHP 70.3 aqui na TS-22, um 70.2. Então, ela tem uma modernidade e ela também tem um hotspot central no centro da iluminação. Aqui a TS-22 é totalmente flood, sem hotspot. Já a TS-23 tem um hotspot, tem um perfil flood, mas tem um hotspot no centro da iluminação bastante forte, que alcança uma metragem maior da iluminação. E, basicamente, uma lanterna totalmente diferente da TS-22. Embora seja a TS-23, como dá essa sensação de sequência da lanterna, ela é outro modelo, como vocês podem ver aqui, é outra plataforma, é outro tipo de lanterna totalmente diferente. Então, conhecendo a nossa Urcus TS-23. Aqui a gente tem um LED indicador de nível de bateria. No detalhe, a gente tem escrito aqui Urcus TS-23. Temos aqui um clipe de fixação do tipo duplo, clipe duplo na lanterna, o que é excelente. Aqui a gente tem o tail cap com passador para colocar o Lainard. Entrada USB do tipo C para carregar a bateria da lanterna situada no tail cap da lanterna. Temos aqui um botão na cauda da lanterna do tipo eletrônico, de acionamento eletrônico. É um botão no padrão tático, mas ela não é uma lanterna tática, porém, é um botão para acionar a lanterna nessa pegada tática aqui. Ligar e desligar ela, acionar e trocar os modos através somente desse botão. Ela não tem botão lateral, o que é excelente. Eu prefiro esse tipo de botão de acionamento na cauda da lanterna, porque acaba sendo muito mais prático, rápido e eficiente para você sacar a lanterna e acionar ela. Aqui temos algumas certificações. É a prova d'água até 2.000 sem profundidade, resistente à queda. É uma lanterna de altíssima qualidade, muito robusta. É uma lanterna que você sente a qualidade e a solidez da lanterna. É uma lanterna muito sólida. Realmente, a Urcus deu um passo muito à frente na construção desse modelo aqui. Está muito, muito top essa lanterna mesmo, pessoal. Vale cada centavo. É sensacional, é incrível. Aqui a gente tem os dissipadores de calor, que é uma inovação que a Urcus está trazendo nessa lanterna aqui, TS-23. E ela tem a seguinte tecnologia, essa lanterna, nesses dissipadores de calor aqui. Ela tem uma tecnologia termoelétrica que separa a dissipação de forma rápida do calor a partir do LED. Porque essa separação aqui entre as aletas de resfriamento são bem maiores que outras lanternas, como vocês podem ver aqui. Tem umas separações aqui entre os dissipadores que tem um espaço bem maior e o refletor é grande. Então, isso faz dissipar o calor de forma mais rápida e também demora um pouquinho mais para aquecer no modo turbo. Ela vai aquecer também, porém demora um pouquinho mais por conta dessas separações maiores aqui entre os dissipadores de calor, que faz com que o calor se espalhe mais pela cabeça da lanterna, que também é um refletor grande e demora um pouquinho mais para aquecer. E também diminua o calor mais rapidamente, mantendo o modo turbo, o tempo de execução do modo turbo por um período um pouco maior. Então, é uma nova tecnologia termal aqui na Urcus TS-23, que ficou sensacional, muito bem estudada e empregada na Urcus TS-23. Aqui a gente tem, então, um refletor Orange Peel com o LED XHP 70.3, um refletor grande, refletor do tipo casca de laranja com um tipo de iluminação totalmente flood, num campo aberto, a iluminação é ampla, ilumina todo o campo e vocês vão poder ver isso daqui a pouco lá fora. Esse LED XHP 70.3, ele tem um perfil flat, diferente do 70.2 que tem o Globo. Então, esse perfil flat com esse tipo de refletor maior e Orange Peel faz com que a lanterna tenha um tipo de iluminação bastante ampla e flood, porém, tem um hotspot central bem demarcado e bem concentrado, bem bastante forte no centro de iluminação. Ela não é uma lanterna para longa distância, para curta e média distância, porém, ela alcança quase na casa dos 500 metros de distância na potência máxima. Então, sim, ela tem um excelente throw para esse perfil da iluminação flood que ela tem, principalmente por conta dessa combinação do refletor grande com o LED XHP 70.3, somente a parte Orange Peel que faz com que ele seja mais flood. Mas é uma iluminação sensacional, super potente, clareia muito, é uma lanterna muito brilhante mesmo no modo turbo. É incrível, pessoal, vocês vão ver daqui a pouco lá fora no escuro. Aqui a gente tem um bezel, muito legal, bem robusta. Esse bezel aqui ficou incrível. Funciona até mesmo, a gente tem aqui essas pontas que funcionam como um quebra-vidro na lanterna. E, basicamente, toda a construção da Urcus TS-23 é essa. Vamos abrir aqui ela para a gente dar uma olhada nas conexões da Urcus TS-23. Tirando a parte da cabeça da lanterna, a gente tem aqui o polo positivo com mola banhada a ouro. Circuito impresso da lanterna de altíssima qualidade, muito diferenciado. Bateria 21700 de 3.6V e 5.000 mAh original da Urcus. Tubo da lanterna revestido, duplamente, com uma construção muito sólida e muito bem vedada e blindada para não entrar água. Temos aqui também o polo negativo com mola banhada a ouro no teu cap da lanterna. Pessoal, essa lanterna é simplesmente incrível. Incrível. A bateria só sai pela parte aqui da cabeça da lanterna. Ela não sai pela parte do teu cap, pela parte debaixo da lanterna. Beleza? Que construção excelente. Realmente, eu tenho visto aí a Solfarn e a Urcus, que são empresas de lanternas, marcas de lanternas do mesmo grupo, cada vez evoluindo mais e mais a qualidade das suas lanternas. E agora, a Urcus, com essa lanterna aqui, TS-23, literalmente, chegou no padrão da qualidade mais alto aqui. Primeira linha total no nível de Nightcore, Fenix, Claros. Pode falar o que quiser falar, porque ela está sim no nível dessas marcas. Já está há muito tempo e com essa lanterna agora, ela chegou para carimbar o nível de altíssima qualidade e excelente custo-benefício. Pessoal, essa lanterna aqui, antes de eu mostrar os modos de acionamento e a interface de iluminação dela, ela custa no limite aí para você pegar ela abaixo dos 50 dólares. Ela ainda está abaixo dos 50 dólares, mas ela está no limite, quase que ultrapassando a casa dos 50 dólares na cotação atual. Então, ela tem apenas 17% de imposto incluso. Porém, ela está lá no limite, ela está custando na casa dos 260 reais, mais ou menos, e com o imposto incluso, ela fica na casa dos 290, mais ou menos, nessa faixa de preço. Pode ser um pouquinho mais e pode ser um pouquinho menos. Depende de quando você estiver assistindo esse vídeo, de cupons promocionais que estejam lá disponíveis lá no AliExpress ou promoções ativas. Mas vai ficar o link, como eu disse, para vocês comprar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Compra pelo link aqui do canal para ajudar e fortalecer o trabalho, para eu poder trazer mais lanternas. E clica no link depois aí, entra, vê que preço está, coleta os cupons de desconto e vê qual é o valor que você vai conseguir pegar a sua Urcus TS23, porque vale muito a pena essa lanterna e ela tem sim um excelente custo-benefício. Alguns podem até achar caro a lanterna, ah, está quase 300 reais. Pessoal, essa lanterna é muito barata pela qualidade que ela entrega. Se você pegar uma Nightcore EDC35, que é mais ou menos o mesmo padrão dessa TS23 aqui, tem 5.000 lumens, é o mesmo padrão mais ou menos, a Nightcore EDC35 vai custar mais de 600, 700 reais com o imposto incluso. Essa lanterna aqui custa menos da metade com o imposto incluso, custa abaixo de 300 reais, custa em torno de 280, 290 mais ou menos com o imposto incluso, pessoal. Então vale muito a pena sim, é um excelente custo-benefício pela qualidade, pela potência que essa lanterna entrega. A gente sempre tem que fazer esse comparativo com outras lanternas de outras marcas mais caras para ver se vale a pena. E sim, vale muito a pena você comprar e vai ficar o link aí para você comprar a sua Urcus TS23. Corre e compra logo, aproveita porque essa lanterna é muito top. Bom, vamos partir então aqui para a interface para os modos de acionamento e iluminação da Urcus TS23, depois da gente conhecer toda ela e passear por ela aqui e conhecer cada detalhe dessa lanterna incrível da Urcus. Todos os acionamentos são feitos aqui pelo botão eletrônico na cauda da lanterna. Então, nesse primeiro grupo, que é o grupo Outdoor Mode, a gente com um clique rápido liga a lanterna e com outro clique rápido a gente desliga a lanterna. Os modos de iluminação, nesse primeiro grupo aqui, com um clique a gente liga a lanterna, um clique rápido aqui no botão na cauda, no botão eletrônico, ela liga nos 50 lumens, que é o modo baixo. Clica, pressiona um pouquinho e solta, ela passa para o próximo modo. Então, clica, pressiona um pouquinho e solta, ela passa para o modo baixo, que é o modo de 300 lumens. Clica, pressiona um pouquinho e solta, ela passa para o modo médio, que tem 800 lumens. Clica, pressiona e solta, ela passa para o modo alto, que tem 1.800 lumens. dois cliques rápidos, ela entra no modo turbo de 5.000 lumens três cliques, ela entra no modo estrobo mais três cliques, ela entra no modo SOS e mais três cliques, modo beacon um clique ela volta lá para os 1.800 lumens, dois cliques 5.000 lumens, modo turbo, olha a potência dessa lanterna no modo turbo é incrível, já vamos até dar uma analisada aqui pessoal no perfil de iluminação da Urcus TS-23, olha esse flood absurdamente aberto e expansivo é muito grande o flood dessa lanterna, ilumina um campo aberto de forma muito, muito eficiente muito eficaz, o hotspot central dela bem concentrado com uma boa definição, porém mais aberto, com uma amplitude ele começa aqui e vai abrindo a iluminação no centro mas muito concentrado também e um flood em torno do hotspot muito expansivo, muito grande com esse LED XHP 70.3 e o refletor orange peel, essa plataforma nova aqui fabricada na TS-23 ficou muito incrível esse perfil de iluminação dela aqui aqui então, um clique a gente desliga, um clique, perdão, estava nos 5.000 lumens um clique volta para 1.800 lumens e outro clique rápido desliga a lanterna e ela tem o memory mode. Ela memoriza sempre o último modo de iluminação que você deixou acionado na lanterna nesse primeiro grupo menos o modo turbo nesse primeiro grupo. Então aqui no caso eu tinha deixado 1.800 lumens nesse primeiro grupo, então toda vez que eu clicar no botão na cauda da lanterna ela vai ligar em 1.800 lumens. Toda vez que eu der um clique rápido, outro clique rápido vai desligar, um clique rápido vai ligar a lanterna e eu posso ir clicando aqui, pressionando e soltando que ela vai trocar os modos, eu posso simplesmente apertar e ficar pressionando o botão e ela fica ciclando os modos e eu paro no modo que eu quiser se eu quiser parar nesse modo mais baixo aqui de 50 lumens dar um clique e desligar a lanterna, ela vai salvar os 50 lumens eu vou clicar e ela vai ligar novamente 50 lumens sempre vai salvar o último modo de iluminação beleza? Com a lanterna desligada, se eu apertar e ficar pressionando o botão aqui na cauda da lanterna, ela aciona o modo mais baixo da iluminação que tem 10 lumens se eu der um clique rápido, desliga e se eu der um clique rápido ela liga no modo que eu tinha deixado anteriormente dentro do grupo beleza pessoal? Com a lanterna desligada, se eu der 4 cliques 1, 2, 3, 4, ela pisca algumas vezes e ela bloqueia a lanterna se eu clicar a lanterna não liga, fica bloqueada com mais 4 cliques, 1, 2, 3, 4, a lanterna desbloqueia e já liga e ela não tem bloqueio automático não se preocupem que ela não tem bloqueio automático ela só tem bloqueio manual com 4 cliques com ela desligada beleza? bom, esse foi o primeiro grupo agora a gente vai para o segundo grupo de iluminação da Urcus TS-23 que é o grupo tático, Tactical Mode damos um clique na lanterna, no botão na cauda, a lanterna liga para passar, para trocar de grupo, a gente tem que dar 4 cliques com ela ligada com ela desligada, 4 cliques bloqueia a lanterna e 4 cliques novamente desbloqueia com ela ligada, 4 cliques a gente alterna entre os grupos ou no Outdoor Mode, que é esse primeiro grupo ou vai para o Tactical Mode, que é o segundo grupo, que é o grupo tático então agora com ela ligada, eu vou dar 4 cliques aqui no botão na cauda 1, 2, 3, 4 ela pisca algumas vezes e ela entra agora no grupo tático que só tem 2 modos de iluminação que é o modo Turbo de 5000 lumens, que já está aqui nele ou se não, eu venho aqui, pressiono o botão uma vez e vai para o modo médio de 800 lumens ela só tem esses 2 modos o modo médio com 800 lumens ou o modo Turbo com 5000 lumens diferente do primeiro grupo, que tem todos aqueles modos de iluminação que eu acabei de mostrar todos metrificados certinho e vários modos para você utilizar esse grupo tático aqui só tem 2 modos, que é o modo médio de 800 lumens e o modo Turbo de 5000 lumens e para ficar ciclando entre eles com a lanterna ligada basta eu ficar pressionando o botão e ela só alterna entre esses 2 modos modo 800 lumens ou modo 5000 lumens assim ela fica e eu paro no modo que eu quiser se eu parar por exemplo aqui nos 800 lumens ficar utilizando ela em 800 lumens para não estar usando no 5000 para não gastar muita bateria quando eu dou um clique rápido e desligo a lanterna toda vez que eu clicar novamente para ligar nesse grupo tático ela sempre vai ligar nos 5000 lumens nesse grupo tático a lanterna sempre vai ligar no modo Turbo de 5000 lumens sempre um clique rápido e desliga outro clique rápido e liga também nesse grupo também aqui se eu ficar pressionando o botão ela liga o modo mais baixo ter 10 lumens ela não tem acionamento momentâneo que é aquele que você fica pressionando e aciona o modo Turbo por exemplo por isso que ela não é uma lanterna tática embora ela tenha esse grupo tático ela não é 100% tática beleza e se eu quiser voltar para o outro grupo basta eu ligar ela e dar 4 cliques para voltar mas antes tem algo que muda aqui nesse grupo tático também no primeiro grupo com 3 cliques aqui no botão você acionava o modo Turbo já nesse segundo grupo tático com 2 cliques você aciona o modo Turbo no primeiro grupo com 2 cliques você aciona o modo Turbo aqui nesse segundo grupo que é o grupo tático com um clique apenas você já aciona o modo Turbo diminui os cliques né e com 2 cliques você aciona o modo Estrobo com mais 2 você aciona o SOS e com mais 2 você aciona o modo Beacon também e um clique se eu der um clique ela volta aqui para o modo Turbo de 5000 lumens beleza outro clique ela desliga outro clique ela liga e se eu der 4 cliques 1, 2, 3, 4 ela pisca algumas vezes e volta lá para o primeiro grupo de iluminação para o primeiro modo que é o modo Outdoor que eu fico pressionando e tenho vários modos de iluminação como eu expliquei para vocês essa é a interface dos modos de iluminação e o tipo de acionamento da nossa Urcus TS-23 que é realmente uma lanterna incrível com vários modos de iluminação com uma interface muito diferenciada e única que eu não vi em nenhuma outra lanterna eu gostei bastante dessa interface dos modos de iluminação dela com uma excelente dissipação de calor muito potente um canhão de luz dispensa comentários Urcus é uma marca que é sinônimo de alta qualidade excelente custo-benefício vale muito a pena você comprar essa lanterna pessoal vai ficar os links para vocês comprar aí cliquem para ver como é que vai estar o preço dela e vamos lá fora agora para ver a iluminação incrível produzida pela Urcus TS-23 vamos lá testando a lanterna Urcus TS-23 lá fora no escuro nesse campo aberto como vocês podem ver aí começando a iluminação mais baixa até chegar ao modo Turbo de 5.000 lumens da Urcus TS-23 olha esse canhão de luz pessoal é muito potente é uma lanterna super potente com 5.000 lumens num perfil amplo da iluminação totalmente flood como vocês podem ver aí ilumina incrivelmente todo o terreno com muita claridade com muita força muita potência da iluminação muito nítida com LED aí XHP 70.3 com 6.500K na temperatura fria um LED super branco muito potente olha isso quando liga o modo Turbo parece uma explosão da iluminação um hotspot central no centro bem forte bem concentrado também excelente lanterna lanterna incrível sensacional Urcus TS-23 vai ficar os links para você comprar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aproveita e corre logo para comprar a sua Urcus TS-23 fica ligado aqui no canal desse Defensa Oficial vem muita novidade por aqui se inscreve deixa seu like valeu e um forte abraço a todos e um forte abraço a todos Vamos lá.